Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, tarde ou noite aí pra você que está vendo esse vídeo agora Amigos, agora eu estou subindo aqui o drone, aqui bem baixinho No desfile cívico aqui do município de Guarabira, na Paraíba Já entrando aqui pela noite, começou por volta das 4 horas da tarde Ou 16 horas, como queiram entender E aqui estão as bandas marciais, as escolas, os alunos Então eu vou tentar aqui filmar com o drone aqui bem baixinho Esse estabelecimento que está aberto ali é uma farmácia Deixa eu tentar descer aqui o drone bem baixinho, com todo cuidado Com muita atenção também Olha o tanto de pessoas, tanto de gente aí nos dois lados Tem essa grade, essas grades de proteção Olha aqui, desse lado aqui Olha o tanto de pessoas Aqui é o município de Guarabira, na Paraíba, meus amigos Cerca de 58 mil habitantes É o desfile cívico do 7 de setembro Tem umas crianças aqui, estão com alguns cartazes Representando Tem essa carta gigantesca aqui, com essas meninas aqui Olha aí, dando tchau aí para o drone Bacana Tem muitas pessoas que ainda estão vindo ali de outra avenida A avenida, essa aqui é a avenida Dom Pedro II Olha os carros lá passando lá ao fundo Lá atrás É... peraí que eu vou girar aqui o drone aqui Olha aqui a criança aqui vestida aqui de... Aparentemente policial Olha a sombra do drone pessoal, olha que barato ali embaixo A sombra do drone Essa carta aqui grande aqui Deixa eu colocar agora para frente aqui Vamos seguindo aqui, olha Dois carteiros, duas crianças aqui representando a classe Do... dos carteiros, dos correios Vamos aqui devagarinho aqui para frente aqui agora E vamos lá meus amigos aqui bem devagarinho aqui com o drone Vejam só aqui embaixo as crianças Tem muitos cartazes Elas estão com cartazes nas mãos Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá no final da avenida Tem cerca de 500, 600 metros Olha aí a criança aí olhando aqui para cá Eu vou até o fim e vou voltar Deixa eu ir aqui devagarinho Olha aí as crianças aqui E olha a sombra ali do drone ali à esquerda Ficou grande a sombra Vamos aqui devagarinho aqui Tem duas meninas aqui levando cartazes E na volta eu vou começar a ler os cartazes Certo? Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo dos dois lados Vejam só que maravilha isso Vamos seguindo aqui devagarinho O maior perigo aqui é obviamente Olha a sombra ali do drone ali à esquerda Passou novamente Sombra projetada através da luz do poste Perigo aqui é cair por cima de alguém, né pessoal? O drone é muito perigoso Isso aí não é recomendável fazer Só para quem tem uma, vamos dizer assim Uma certa experiência entre aspas Não é tão fácil Não é tão fácil Mas vamos lá Apesar do que esse drone não é especializado Para voos, vamos dizer assim Festivos Tem um drone especializado que ele entra em qualquer local Em qualquer buraco Não é o caso do meu Certo? Olha aí, o menino ali dando tchau Vamos seguindo aqui devagarinho Essa aqui é a Avenida Dom Pedro II É o centro da cidade do município de Guarabira Aqui na Paraíba Olha o nome aí Banco do Nordeste à direita Aqui temos aqui as bandeiras da Paraíba Do Brasil E do município de Guarabira E tem mais uma branca ali que eu não pude Identificar qual bandeira que é Aqui temos uma turma aqui de jovens Aparentemente, aparentemente não De rapazes Adolescentes talvez Ou maioridade Tem um aqui com um boné vermelho Não sei se é trombete, trombone Qual instrumento musical Quais instrumentos musicais são esses E a sombra do drone ali Gigantesca quando passa Debaixo de uma luz De um poste desses E percebam que O isolamento, o cordão Humano Como é chamado O cordão humano São essas filas Feitas por pessoas É de ponta a ponta Do começo ao fim E dos dois lados O pessoal gosta bastante De assistir ao desfile Cívico aqui no município de Guarabira Na Paraíba É conhecida como A Rainha do Brejo Brejo, para quem não sabe É uma região Aqui paraibana É uma menina ali dançando Vamos seguindo aqui Vamos descendo Tem pessoas ali em cima No primeiro andar À direita Pessoas ali assistindo Pessoas que moram Obviamente Aqui no centro da cidade A bandeira aí da Crefisa À direita Crefisa Nos momentos Que você mais precisa É isso Não é A razão social Talvez Vamos descendo aqui Mais um pouco Eu vou até o fim Já estou a mais de 300 metros De distância Vamos descendo Eu vou dividir Esse vídeo aqui Pessoal Em duas ou três partes Para não ficar tão Extenso Certo Vamos descendo aqui Mais um pouquinho Tem uma mulher aqui dentro Tem um rapaz ali também De blusa azul Camisa azul Duas crianças ali à frente E vamos seguindo Tem mais pessoas Já desfilando Já lá no fim No finzinho E eu vou fazer o seguinte Meus amigos Eu vou Parar por aqui Essa parte E vai continuando Eu vou postar A parte 2 Daqui a mais ou menos Uns 10 minutos Tá certo Eu volto já Aguardem Até já Pessoal Tchau Tchau